Eu agradeço os nossos palestrantes, os seus queixos, as medidas que apresentaram também seu trabalho lá, só aqui foi o Lógico Maracajá, Samanta, enfim, obrigada. Muito obrigada, não são mais senhores, é verdade, senhoras, né, pela contribuição de todos vocês. Nesse momento, então, chamamos para apresentação da região em Campos do Sul, onde nós convidamos o senhor Fabrício de Medeiros e Medeiros para conduzir a atividade. Pessoal, boa tarde, a gente vai fazer bem rapidinho, então, vamos conversar aí com o alumínio de Paulo e Cláudio, e o após o Paulo também lá, né, na tela de entrevista, pertinho porque o café está pronto, a bronca foi tirada no forno, está tudo esperando vocês, então, o Paulo, né, vai adiantar os trabalhos, o senhor Paulo também, então, eles têm cada um meia hora para falar, tá bom, pessoal? Tá, brincado, brincado. Tá bom? Então, é sem Campos do Sul, vou passar para os nossos colegas agora do município de Lauro Miller, tá bom, para a gente já ir para finalizar o nosso encontro de hoje. Pessoal, boa tarde, a gente vai fazer o nosso encontro de hoje.